Boa tarde, Frederico! E aí cara, veio visitar a gente aí? Como é que você tá? Bora com meus cupim? Vamos, Fred? Olha o nosso que tá mandando uma bandeira aí. Bonitão, não? Olha aí pessoal, perceba como nossa amiga aqui usa as garras para poder chegar até o cupinzeiro. Olha o tamanho da bandeira, as garras dele, ele consegue perfurar um cupim muito duro, consegue cavucando para poder achar o cupim e se alimentar. Um animal fantástico. Ele vai abrindo espaço com a sua língua de 60 centímetros e vai chegando até o final do cupinzeiro. Olha a força dessa garra. Por isso que fala que até a onça tem medo dessas garras, porque você imagina, uma garra dessa rasga inteirinha. Animal incrível. Essa garra pode causar estragos realmente. Se até a onça pintada, a onça parda tem medo dessas garras, você imagina a força. E a força aqui é para destruir, abrir o cupim desse tamanho, né? É um animal muito bem equiparado, muito bem armado, ó. Muito duro. Tá aí, tá mandando uma bandeira. Cavucando o cupinzeiro. Ele se alimenta na média de até 30 mil cupins ou formigas por dia. E esse aí, tá mandando uma bandeira. Mais um bicho da fauna brasileira.